Um homem foi esfaqueado depois que reagiu a um assalto. O Moreira está ao vivo, né, Moreira? Como é que foi essa história, Moreira? Olá, Nilson, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham a tribuna. Isso mesmo, isso aconteceu já no início da noite, ontem aqui no Iririú. O mecânico, ele estava na oficina quando, de repente, chegaram dois rapazes e começaram a tentar abrir uma caminhonete que estava estacionada lá, possivelmente, de um cliente. Ele foi interrogar os rapazes, tentar impedir que eles levassem a caminhonete com uma chave de fenda para se defender e levou dois golpes de faca. Isso mesmo, os rapazes estavam armados com uma faca e acabaram ferindo esse comerciante que estava ali já no final do expediente. A polícia militar foi acionada, os bombeiros também socorreram esse homem, foi levado ao hospital, o estado dele é estável, e os dois rapazes, um de 18 e outro de 19 anos, foram detidos, levados para a delegacia e autuados por tentativa de latrocínio, que é o roubo, né, seguido de morte. Em depoimento nisso, eles disseram à polícia que fazem parte de uma organização criminosa que estavam tentando realmente roubar essa caminhonete.